E neste 2 de fevereiro, domingo especial de saudação à Rainha das Águas e Emanjá, a gente lembra que ela também é homenageada em muitas comunidades rurais da Bahia. No sul do estado, as homenagens acontecem na Orla de Ilhéus, na Praia de Maramata e na Praia da Sereia, onde também é tradição saudar e pedir proteção à Janaína. Já no oeste do estado, as homenagens são realizadas às margens do Rio Grande, um dos principais rios da região. Os moradores sobem o rio em pequenos barcos, levando imagens que representam a divindade das águas, cultuada pelos seguidores das religiões de origem africana. Na procissão fluvial, realizada há mais de 30 anos, os devotos católicos levam também a imagem do Cristo Redentor. Milhares de pessoas ocupam as margens do Rio Grande para ver o cortejo subir, um dos principais afluentes do Velho Chico.